Passagem 2 Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos 6 anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis, planos Troco de jogo, vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colei sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo, ao sabor do vento Eu me movo pelo solo, onde rei Mas numa vida e onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz Conseguir Vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Segundo é tipo David Blaine, a mãe assume o pai Não sei se que vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai Obrigado.